Não é o jogo mais esperado, a gente teve um lançamento bastante medíocre do Got the Knights ano passado, mas, putz, é difícil não se importar com o jogo quando ele vai ser o último jogo com a atuação do Kevin, como é Deus, o Batman, Kevin Conroy, que ele faleceu ano passado, então esse torna a... Aliás, o dublador do Batman no Brasil, o nosso querido Héctor Izuin, passou por um perrengue na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sem tratamento médico adequado, teve uma mobilização dos dubladores, e ele foi tratado, a gente cobriu o caso, inclusive demos notas aqui, o Fabrício Rinaldi é dublador e meu amigo, ele me mandou as informações e a gente deu uma distribuída na imprensa, porque teve que pressionar a Santa Casa pra ele ser atendido, é o dublador do Batman. Paulão, estamos chegando aqui no final da live, deixa eu só ler aqui a última notícia, que a gente está realmente estouradinho de horário, famosa por filmes de terror, a Blumhouse criou um estúdio de games, a Blumhouse quer elevar o horror para outras mídias, produtora que ficou conhecida com a nova geração de filmes de terror como Corra, e a recente trilogia Halloween quer levar suas histórias de terror também para os videogames. A empresa anunciou nesta terça a criação de uma nova divisão dedicada apenas à produção e distribuição de jogos para consoles, PCs e dispositivos móveis. Com a Blumhouse Games, a ideia é seguir uma estratégia semelhante àquela que deu muito certo no cinema, ou seja, fazendo parceria com desenvolvedoras independentes para promover conceitos e propostas de terror que consideram interessantes, ajudando-os a alcançar um público maior. A Blumhouse vai para os games e o Kojimão vai para os filmes, né? É um gesto muito bom. Muita gente comparou essa ação à Anapurna, ou conhecido também como Estúdio A24, que deu oportunidade aí, fez muitas conexões entre Hollywood e grandes estúdios de games, e, pô, deu muito certo, deu muito certo. Apesar de jogos como o 12 Minutes, que talvez não seja o melhor exemplo, a Anapurna, ela é conhecida por grandes sucessos como o Sayonara Wild Hearts, ano passado também tiveram o Neon White, que é um jogo de speedrun muito legal, muito engajante. Eu tô muito feliz, eu fico até, opa, peraí, que meu gato tá voando em cima da mesa, animado com essa aquisição, não, com essa expansão, né, da Blumhouse. E a Blumhouse, por si só, também tem todos os grandes filmes de terror, eu vi, acho que entrou em uma das imagens ali, a... ai, eu esqueci o nome do filme em português, Invocação do Mal, se não me engano, que é a... acho que tem uma sequência agora de vários filmes, e, pô, se eles estão no comando aí de bons jogos, boas propriedades de terror, eu fico muito esperançoso que eles possam fazer o mesmo pelos jogos também. Que é só inovar e trazer muita qualidade, trazer muita... Lifeblood, trazer muita vitalidade pra chacoalhar essa indústria, né, porque games volta e meia, a gente tá... Acho que teve um lançamento agora beta, a beta aberta de Diablo 4, a galera tá só meio... legal! É um jogo que eu já sei tudo sobre antes mesmo dele sair. Exatamente. Paulão, muito obrigado pela sua presença, meu querido, falamos aí do internal, falamos dos esportes, falamos do mercado também, vida longa e próspera, gente, boa noite pra todo mundo, boa janta pra quem não jantou, gente, até mais, tchau, pode falar, Paulão. Bom restinho de carnaval, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.